Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Siqueira, do blog Cinema e Debate. Estou aqui com o Thiago, também do Cinema e Debate. Tudo bem? Beleza? Beleza. A gente está começando uma série hoje. A ideia é que a gente comente aqui, se der pelo menos uma vez por semana, algum filme que esteja disponível em alguma plataforma streaming. Aproveitar esse período que o pessoal está em casa e a gente pode comentar filmes que todo mundo está assistindo e assim também gerar conteúdo e promover a discussão sobre o cinema que a gente tanto ama. Não é isso? Isso aí, vamos começar com o Poço. Talvez é o exemplo claro do que o isolamento vertical. É um termo que está na moda, né? É o isolamento vertical funcionando. Será que funciona? Será que funciona? Boa, boa. Aliás, não poderia ter um filme melhor para falar onde estamos como país, né? Já que a gente está falando do Poço. Será que a gente está no fundo do Poço ou dá para descer mais, né? Estamos no andar 3-3-3? Ou andar 3-3-3 é uma ilusão? Não sei. Vamos ver agora. Pois é, excelente. Muito boa a analogia. Bom, enfim. Eu gostei do filme. Eu não entrei no hype aí da galera. Na verdade, tem um outro filme que a gente também deve comentar, que é o do Milagre da Sela 7, que eu achei que teve um hype ainda maior, enfim. Já no caso do Poço, eu gostei. Não achei, assim, a última maravilha do mundo, mas achei um bom filme, um ótimo filme, para falar a verdade. Então, eu gostei e achei interessante, porque ele é um terror gore, né? Mas com essa mensagem, que para mim é até bem clara, em relação às classes e à estrutura da sociedade, enfim. E é sempre legal como os gêneros podem sempre ser usados também para trazer algum tipo de mensagem, né? Não só ser um puro entretenimento, escapista, mas trazer algo ali. E a proposta do filme eu achei bem interessante. E dá para discutir muitas coisas, não só as classes sociais, mas tem outros aspectos do filme que eu gostei muito. E você? Quando eu assisti também, eu fui na base do hype. Todo lugar que eu lia, filmasse, filmasse, tem que ver isso, né? Eu vi, ok, legal, aquele finalzinho te deixa meio que a pulga está na orelha, ou você espera algo mais grandioso e termina daquele jeito, né? Aquele típico filme sem final. Aí depois, quando eu fui começar a ler sobre ele, ler as metáforas, as analogias, aí dá aquele estalo, né? Aí você vê o tamanho do filme. Sim, as interpretações, né? Então, você assistiu Mãe? Sim, maravilhoso. Esse, sim. É a mesma coisa. É, eu acho que Mãe é mais filme, né? Eu acho que Mãe é muito, muito, muito bom, né? Mas é mais no sentido de não ter algo concreto. A pessoa que vê, cria as suas ideias. Sim, isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu acho que tem alguns conceitos que o filme estabelece que são muito interessantes. Por exemplo, a pessoa que esteve lá embaixo e depois está lá em cima, nem por isso ela deixa de se sentir superior agora, né? E dane-se quem está para baixo, né? Isso acontece muito na sociedade, né? Não é porque a pessoa veio de baixo que ela vai ter uma consciência de classe social, não. Em muitos dos casos, ela não está nem aí, né? O que acontece na vida real é até pior porque ela pensa eu cheguei aqui com o meu esforço e os outros que não chegaram é o problema deles, né? Enfim. Eu acho que é bem legal esse aspecto. E é só que no caso do poço essa pessoa pode acordar no mês seguinte lá embaixo de novo, né? Então até deveria gerar uma consciência entre eles, né? E o que é mais legal no filme é que eles nunca dizem que não vai ter comida para todos, né? Na verdade, cada um tem o seu prato, né? É. Então se cada um entra e teoricamente escolhe o seu prato e a tendência é que dê para todo mundo. Se todo mundo mesmo... Você vê o tamanho daquela mesa lá se realmente for aqueles 300 de três andares talvez não dê se todo mundo comer que nem um louco. Mas se cada um comer uma raçãozinha, uma maçã num dia dá para todo mundo. É, eu entendi que se cada um comece o que escolheu ia dar para todo mundo. É. Eu acho que... Sim. Eu acho que, por exemplo, tem uma hora que chega lá para ele o que ele escolheu intacto, né? Ele fala, nossa, né? Ele fica surpreso, né? Então aí eu entendi que todo mundo escolheu um prato e cada dia eles fazem aquele prato e ele vai descendo. Só que quem está lá em cima não está nem aí, quer comer tudo, né? Eu ouvi muita falando também que é uma crítica ao socialismo, uma crítica ao capitalismo, mas não é uma crítica a nenhum tipo de política ao sistema social, é uma crítica ao ser humano. Sim, a estrutura... Exatamente, porque assim, por mais que você possa pensar que na estrutura capitalista a divisão de classes existe e na socialista, em teoria, não era para existir, a gente sabe que não acontece isso. Mas, enfim, também ele tem uma certa crítica ao socialismo quando ele diz lá que por que as pessoas não dividem, né? Não pensam nas outras e tal. E aí tem uma frase de impacto, né? É, começa com a mulher, que eu não lembro o nome dos personagens, porque cada um dos nomes bem diferentes, né? Mas a que levou o Salsichinha para a prisão, que é a primeira coisa. Quem vai levar o Salsichinha para a prisão, né? Não vai fazer o quê, né? Na hora que ela... Ela é o socialismo utópico, né? De achar que todo mundo vai... Ela falando, todo mundo vai compreender aquilo. Sim. Aí, cara, vendo que aquilo não funciona, vai para o socialismo pauleira, o socialismo real, né? E se vocês fazem o que eu estou mandando, eu vou cagar nessa comida. É, exatamente. Mas tem uma hora que eles falam, eu não lembro a frase exatamente, que é como se a solidariedade não pudesse ser forçada, assim, ou alguma coisa assim. É, ela tenta, né? É, não. Ela tem que ser forçada. Ela não pode ser... Não tem como ser espontânea, alguma coisa nessa linha, assim. Que aí cai, assim, na verdade, alguém tem que direcionar isso, né? Porque não vai partir das pessoas essa iniciativa de dividir tudo igualmente e tal, né? O filme também faz uma analogia com um pouco de religião. Quando a Imogiri fala para o Gorem que ele é o Messias, acho que ela fala algo semelhante a isso. Ah, sim. E no final, ela sabendo do histórico dele, de não matar, tanto que ele não quis matar o Trimagasi, quando ele sai do andar que ele estava e vai para o andar mais baixo, ela mesma se mata como se dando o corpo para ele, como se fosse uma comunhão. Uhum. E depois, aquele... a descida ao fundo do poço lá, que pode ser algo que ele tentando salvar todo mundo, né? Sendo o Messias, e o final tentando mandar uma mensagem, aí a mensagem se vai ser e é outra história, né? Eu acho que esse final enigmático, ele abre mesmo diversas interpretações, mas a minha visão é que era uma ilusão dele e que, de fato, a menina não estava lá e a panacota chegou lá em cima, só que a interpretação não foi... a mensagem não foi captada e eles entenderam, o dono entendeu que era porque tinha um fio de cabelo e por isso que ninguém comeu e não porque quiseram enviar uma mensagem para eles, né? Essa é a minha visão, eu sei que tem outras diferentes e não quer dizer que ela está certa, mas é a minha visão. Eu acho que é isso. É, e também o número de andares, 333 andares, 2 por andar, 666. Sim, né? Eles vão andando... e é descido até o fundo do poço, até o inferno, vamos dizer assim, né? Isso é legal também. Tem um andar que desce, que há uma escuridão, que aí não tem como saber se ele já estava morto e naquele andar era tudo cabeça de ilusão, eu não consegui chegar à conclusão. Para mim, a panacota ficou intocada lá, ele já estava morto, os dois mortos já descendo, e a panacota não viu. Sim, até porque no final ele se encontra, né, com o Trimagás, esse Trimagás, ele se encontra com ele, ele sai andando, então, assim, eu acho que quer dizer isso, mas sim, cabem outras interpretações, certamente. Cara, eu achei interessante, assim, também, como o terror também, ele tem uma carga de tensão, ele é gráfico, você teme pelo personagem, pelos dois personagens quando começam a descer, porque você viu ali que é um ambiente bem hostil, e as pessoas estão em uma situação desesperadora, né? Eu, como dono de um salsicha, teve um momento que eles estavam brigando lá, estava ele e a... não sei se nome complicado, a loira brigando, e o cachorrinho subiu na mesa, eu desespero, meu Deus, o cachorrinho vai descer, sozinho, os caras vão comer o cachorrinho lá embaixo. Meu Deus, não, não, o cachorrinho não. Não tem o cachorrinho ainda, mas tudo bem. Pois é, assim, eu acho que tem alguns momentos também de um certo humor, assim, o óbvio, né? É, por enquanto não rolou nenhum óbvio nesse vídeo, hein? Milagre, hein? É óbvio que a gente ia evitar isso, né? É óbvio que vai ter spoiler também no final. Sim, e eu achei também a mensagem óbvia, né? Muita gente achou enigmática, eu achei bem óbvio, né? Que era uma mensagem, exato. Enfim, acho que já gastamos a cota de óbvio, né? Cara, mas assim, eu gostei, achei um bom filme, principalmente pelo que eu disse, é um terror com uma mensagem, na verdade, para ser justo, o gênero, né, do terror traz muitas mensagens, muitas das vezes, né? Filmes de zumbi, por exemplo, normalmente tem mensagens políticas, enfim. É, mas é sempre interessante que tenha novidades nesse sentido, ainda mais vindo de outros mercados, né? Que não Hollywood, né? E só de não ter jumpscare, para mim, já é um filme de terror fantástico. Ah, sim. Só é terror por causa do jumpscare, do jumpscare, para mim, é esse. Sim, sim. Terror tem que ser assim, que você fica tão tenso, que você, eu, quando, eu vejo que o filme é bom para mim, que quando acabou, eu ainda demorei um tempinho para perceber que eu não estava no poço, dei vontade de sair e tacar minha cozinha aqui para comer, para garantir. até eu vi que o filme é bom, que eu emergi lá dentro. Sim, você foi envolvido pela narrativa, né? Isso é legal. Acho as atuações boas, em geral. A fotografia, acho que tem a ver com o clima ali, é claustrofóbica, né? É sufocante. Enfim, um bom filme, uma boa mensagem, ali dá para discutir. Aí é sempre interessante quando abre esse leque de interpretações, discussões, apesar de eu achar que ele não é tão amplo quanto as pessoas acham. Mas... Tem mais uma analogia ainda que é com o próprio Don Quixote. Ele até pela barbinha dele, aquela barbinha em estilo, já... Don Quixote, seria o Don Quixote e o Sancho Panza. O Sancho Panza, aquela pessoa mais realista, mostrando para ele o mundo real, como funciona. Então é o Trimagase, ó, aqui funciona assim, assim, assim. E aí ele, naquela descida ao fundo do poço, muitas coisas, talvez seja ilusão, e aquela história do Don Quixote, brigando com o Moinho de Vento, achando que é... eram monstros gigantes, né? Então tem também um pouco de analogia para isso. é isso que é fantástico o filme, não tem um ponto de vista. Sim, isso é bem legal. Essa é uma interpretação que eu não tinha ainda visto e que é bem interessante, bem legal. É muito bom. E o filme assim também, cenário bem simples, atuações, acho que nada a destacar também, né? Foi... São boas, né? São boas, né? Boas. Eu achei bem legal. Bem legal. Acho que dá para discutir bastante coisa sobre ele, tem muito mais coisas envolvidas sobre ele, que a gente um dia ainda vai descobrir. Legal. Muito bom. Bom, espero que o pessoal goste do nosso primeiro vídeo sobre filmes aí em plataformas de streaming. E semana que vem a gente vem com algum outro, alguma outra novidade aí que está por aí disponível. Boa. Um abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.